Olá Pastor Gilvan, estava passando aqui por Itaúna, me deparei com essa igreja Assembleia de Deus, vocês estão tendo um evento aqui, você poderia me contar um pouquinho mais sobre a sua localização e esse tipo de evento que está sendo realizado? Boa tarde, nós estamos aqui nessa realização desse projeto, a campanha da Boa Visão, onde nós estamos localizados na General Florencio, 1201, Assembleia de Deus Betel para as Nações, a qual a gente está aqui pedindo e chamando para todos aqueles que estejam aí, não esteja nada para fazer, que venham aqui, nós estamos com o projeto. Muito interessante mesmo, conheci também aqui os proprietários da Clínica Ótica, Lancartier e Hospiclinic, como que funciona esse projeto? Primeiramente, bom dia, tudo bem? Explicando sobre o nosso projeto da Hospiclinic, a gente tem um trabalho voltado, social, de vir na comunidade, dar o atendimento, teste de acuidade visual. Então, a pessoa vai passar no teste, assim que ela passa no teste de acuidade visual, ela também tem a parceria com a Ótica, que é a Ótica Lancartier, dentro desse projeto social, nós trazemos também a alegria para as crianças, trazemos brinquedos, trazemos pipoca, pula-pula e toda a estrutura também. Muito interessante mesmo, e contei aqui, coincidência, meu colega Antônio, Antônio, esse projeto está trazendo boas coisas para a comunidade, ele está sendo de bom proveito para as pessoas da comunidade que é região? Bom dia, sim, é um projeto social, parceria com a Igreja Betel para as Nações e com o Hospital Clínico. Com certeza, não tenha dúvida que é uma ação que traz muito benefício para a sociedade, não só para os membros da Igreja, mas para todos os moradores do bairro de Quitaúna. É a primeira ação que a Betel está realizando nesse sentido, primeira de muitas, né, que eu acredito que é uma parceirinha que vai dar certo, com os parceiros aqui. E o pastor Gilvan está empenhado em dar continuidade nesse trabalho para beneficiar os moradores de Quitaúna. Muito interessante mesmo, então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o zap e o contato, caso alguém queira entrar em contato com essa empresa para fazer esse mesmo tipo de trabalho, realizar esse tipo de serviço. E quem queira vir conhecer também, vou deixar o endereço aqui da Igreja Assembleia de Deus, só para comparecer, tem uma palavra aqui? Sim, eu quero convidar todos vocês para estar comparecendo na nossa loja, estar indo lá tomar um cafezinho conosco. As óticas Lancartier tem um preço muito popular, né, para as pessoas. Nós temos armações a partir de R$ 80,00. E para pessoas também que vêm de indicações, tanto de igrejas como empresas também, que é o nosso trabalho voltado, nós damos 30% de desconto na lente. Aguardamos vocês para vir tomar um cafezinho conosco. É Rua Thomas Hospitalet, número 100, Osasco Centro. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.